Quantas vezes tem chorado Andando na escuridão Quantas provas tem passado Quero achar uma saída Eu sou a solução Eu quero te dizer te amo Te amo pra valer Vem agora o dia é hoje Tua vida vai mudar Eu te amo meu filho Estou aqui pra te ajudar Eu morri naquela cruz O meu nome é Jesus Vem agora me aceitar Eu te amo meu filho Estou aqui pra te ajudar Eu morri naquela cruz O meu nome é Jesus Vem agora me aceitar Quantas vezes tem chorado Andando na escuridão Quantas provas tem passado Quero achar uma saída Eu sou a solução Eu quero te dizer te amo Te amo pra valer Vem agora o dia é hoje Tua vida vai mudar Tua vida vai mudar Eu morri na escuridão Eu morri naquela cruz O meu nome é Jesus Vem agora me aceitar Eu morri naquela cruz O meu nome é Jesus Vem agora me aceitar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fique agora bem ligado que ele vai te dar um som Jesus vai operar nessa noite meu irmão Fique agora bem ligado que ele vai te dar um som Ó irmãos queridos, vamos vigiar Jesus Cristo está voltando, vamos nos preparar Gaste nossa vida e fez transbordar Segurem nossas mãos e não nos deixem vacilar Jesus vai operar nessa noite meu irmão Fique agora bem ligado que ele vai te dar um som Jesus vai operar nessa noite meu irmão Jesus vai operar nessa noite meu irmão Fique agora bem ligado que ele vai te dar um som Ó Jesus querido, escuta nossa oração Vem encher o teu povo de sincera comunhão Abençoa o teu povo, ó amado Salvador Cura toda enfermidade e nos encher de amor Jesus vai operar nessa noite meu irmão Fique agora bem ligado que ele vai te dar um som Jesus vai operar nessa noite meu irmão Jesus vai operar nessa noite meu irmão Fique agora bem ligado que ele vai te dar um som 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 Cristo é o nosso amigo Nas horas de aflição Ele sabe, te conhece E te estende a mão Com ele vou seguindo Ele me faz vencedor Só ele é a vida É o nosso bom pastor Jesus Cristo é um Pai divino Que de ti sabe cuidar E com muito carinho Ele vem te visitar É onisciente Poderoso pra libertar Só precisa você nele Hoje mesmo acreditar Jesus Cristo é um Pai divino Jesus Cristo é o consolo Nos dias de aflição Nas horas mais difíceis Ele te levanta do chão Dizendo não tem mais meu filho Sou eu a grande proteção Creia em mim Oh meu filho Pois estou aqui Nosso Deus é um Deus vivo E estar neste lugar E estar neste lugar Sinta agora Sua presença Vem nos consola Vem nos consolar Vem nos consolar Vem nos consolar Sinto ou não tem mais Estou perdido de ti 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 Jesus Cristo é um consolo Nos dias de aflição As horas mais difíceis Ele te levanta do chão Dizendo não tem mais meu filho Sou eu a grande proteção Creia em mim Oh meu filho Pois estou aqui Jesus Cristo é um consolo Nos dias de aflição Nas horas mais difíceis Ele te levanta do chão Dizendo não tem mais meu filho Sou eu a grande proteção Creia em mim Oh meu filho Pois estou aqui Creia em mim Oh meu filho Pois estou aqui Creia em mim Oh meu filho Pois estou aqui Você é uma serra de mim Presente na oração Sempre se consagrando Jesus te abençoando Muitas lutas têm passado Mas depois vem a vitória Das provações da vida Põe o joelho no chão Põe o joelho no chão e ora Minha irmã Continue a vigiar Para as tentações vencer É na oração Que você vai ter Deus vai operar Maravilhas e dar poder Você tem orado tanto Você tem orado tanto Todo mundo No círculo de oração No círculo de oração Tu estás sempre presente Não importa Não importa quantos problemas Deus vai te abençoar Minha irmã Minha irmã Continue a vigiar Para as tentações vencer É na oração É na oração Que você vai ter É na oração Deus vai operar Maravilhas e dar poder Maravilhas e dar poder Minha irmã Minha irmã Continue a vigiar Para as tentações vencer É na oração Que você vai ter Deus vai operar Maravilhas e dar poder Minha irmã Inha irmã Minha irmã Quero louvar, louvar o nome do Senhor 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 Cada dia eu quero brilhar A minha vida dedicada ao Senhor E serei feliz vivendo com amor Quero louvar, louvar o nome do Senhor 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 Louva o Senhor A glória encontrará No coração a vontade reinará E não dará espaço para tristeza e dor Quero com emoção Louvar com coração Quero louvar, louvar o nome do Senhor 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 Toque pela fé, irmão Toque pela fé, irmão Receberás, poder serás então Vitória e também um som Toque pela fé, irmão Toque pela fé, irmão Receberás, poder serás então Vitória e também um som Está desempregado, irmão Sem ter como comprar o pão Clamizar o Senhor com o pé E então Ele te ouvirá Se é infernidade Verás a solução É só confiar E esperar no Deus da provisão Toque pela fé, irmão Toque pela fé, irmão Receberás, poder serás então Vitória e também um som Toque pela fé, irmão Toque pela fé, irmão Receberás, poder serás então Vitória e também um som Ó meu amigo Queremos te dizer Que o homem da cruz Ouve o teu genito e quer salvar você Faça como o Zaqueu Que desceu da figueira Desça pela fé, vem a aceitar Filho de Deus Estás desviado Se sente derrotado Se sente derrotado Jesus é a vitória Ele te ama tanto Ó meu irmão Seja filho ou pródigo Venha pela fé Volte à casa do Pai Que festa no céu Daverá por você Toque pela fé, irmão Toque pela fé, irmão Receberás, poder serás então Vitória e também um som Toque pela fé, irmão Toque pela fé, irmão Receberás, poder serás então Vitória e também um som Receberás, poder serás então Vitória e também um som Já está na hora de fazer missões Pra ser missionário é preciso um som Pra falar as almas que estão sem Deus E só Jesus Cristo tem a salvação Venha fazer parte do povo de Deus Te desperta e vai agora anunciar Cristo está voltando, vai as almas avisar É índio de Jesus Vai de missões falar Vai, ó missionário Vai fazer missões Com o amor de Deus Ganhará milhões A hora é chegada Vai anunciar Vai fazer missões Aonde Deus mandar Missionário Missionário tem um desejo ardente De anunciar o índio de Jesus Muitos têm desejo Mas falta a vontade De pregar a paz As almas carentes É preciso ir E por padecer Das almas que estão Morrendo sem Deus Vai em frente agora Fala deste amor Pois só Jesus Cristo É teu salvador Vai, ó missionário Vai fazer missões Com o amor de Deus Ganhará milhões A hora é chegada Vai anunciar Vai fazer missões Aonde Deus mandar Vai, ó missionário Vai falar as almas Não use teus braços E espenda a mão Não deixe que as almas Venham a chorar Do lado de fora E pra frente Mas agora mesmo Vai anunciar Que hoje é dia De salvação Este é o amor Que devemos mostrar E falar a todos Que Ele é salvação Vai, ó missionário Vai fazer missões Com o amor de Deus Ganhará milhões A hora é chegada Vai anunciar Vai fazer missões Aonde Deus mandar Vai, ó missionário Vai fazer missões Com o amor de Deus Ganhará milhões A hora é chegada Vai anunciar Vai fazer missões Aonde Deus mandar Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Cristo Jesus pagou Amor de Deus Ó vinde agora A Cristo te entregar Pois só precisa Você dá lugar A tua alma Jesus quer salvar Ó vinte hoje A Cristo te entregar A tua alma Por ela Jesus sofreu Carregando madeiro Postiz Jesus morreu Pois Jesus Cristo Mandou te dizer Que seu sangue liberta E tem poder Ó vinte agora A Cristo te entregar Pois só precisa Você dar lugar A tua alma Jesus quer salvar Ó vinte hoje A Cristo te entregar Ó vinte agora A Cristo te entregar Pois só precisa Você dá lugar Ó vinte hoje 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 A Cristo te entregar Ó vinte hoje Ó vinte hoje Ó vinte hoje Ó vinte hoje A Bíblia nos conta a história De três jovens que foi vencedor Sadraque, Mesaque, Abednego E o quarto homem que Deus enviou Entraram na fornalha ardente E não se queimou Alcançaram a vitória Pela graça do Senhor Sadraque, Mesaque, Abednego Eram obedientes ao Senhor Seja como esses três jovens Na presença do Senhor Seja crentes fervorosos E confia no Senhor Este é Deus poderoso E faz crente vencedor Seja como esses três jovens Que não negaram sua fé Olhe somente para Cristo O dono da nossa fé Ele prova os seus filhos Da vitória ao povo seu Este é Deus que servimos Ele é Deus e ele é seu Se você quiser ser cheio Se você quiser ser cheio Busque agora ao Senhor Ele escuta o teu gemido Ele escuta o teu gemido E te atende com amor Seja assim mais paciente E espera do Senhor Receberás coroas de glória Das mãos do Senhor Receberás coroas de glória das mãos do Senhor Receberás coroas de glória das mãos do Senhor Jesus estará aqui, Jesus estará aqui Sinta agora o seu toque, quem veio nos visitar Sua presença é gloriosa e conosco sempre está Jesus estará aqui, Jesus estará aqui Sinta agora o seu toque, quem veio nos visitar Sua presença é gloriosa e conosco sempre está Vejo o homem de branco no meio da congregação Dizendo pede o que quiseres e eu te darei um são Se você quiser ser cheio, este homem estará aqui É só você dar glória que o fogo vai cair Jesus estará aqui, Jesus estará aqui Sinta agora o seu toque, quem veio nos visitar Sua presença é gloriosa e conosco sempre está Olhe agora do teu lado, sinta a sua unção agora Toca agora em Jesus, que Ele vai te revestir Com o Espírito Santo, Ele vai te batizar Com o Espírito Santo, Ele vai te batizar Tome posse da tua bênção, Jesus hoje vai te dar Jesus estará aqui, Jesus estará aqui Sinta agora o seu toque, quem veio nos visitar Sua presença é gloriosa e conosco sempre está Jesus é poderoso, Ele perdoa pecado Cura toda a enfermidade, se você acreditar Ele expulsa os demônios, faz o inferno espremecer Jesus é poderoso, Jesus Cristo tem poder Jesus estará aqui, Jesus estará aqui Sinta agora o seu toque, quem veio nos visitar Sua presença é gloriosa e conosco sempre está Jesus estará aqui, Jesus estará aqui Sinta agora o seu toque, quem veio nos visitar Sua presença é gloriosa e conosco sempre está 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 Amém Amém E aí Se inscreva no canal. Eu te amo, meu filho, estou aqui pra te ajudar. Eu morri naquela cruz, meu nome é Jesus, vem agora pra acertar. Eu te amo, meu filho, estou aqui pra te ajudar. Eu morri naquela cruz, meu nome é Jesus, vem agora pra acertar. Eu te amo, meu filho, estou aqui pra te ajudar. Eu te amo, meu filho, estou aqui pra te ajudar. Eu te amo, meu filho, estou aqui pra te ajudar. Eu morri naquela cruz, meu nome é Jesus, vem agora pra acertar. Eu morri naquela cruz, meu nome é Jesus, vem agora pra acertar. Eu morri naquela cruz, meu nome é Jesus, vem agora pra acertar. Eu morri naquela cruz, meu nome é Jesus, vem agora pra acertar. Jesus vai operar nessa noite, meu irmão. 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 Amém. 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 Amém.